A minha família, ela sempre veio da roça. Eu sempre gostei de estar no meio da floresta. A minha vida, no meio da floresta, foi conviver com os animais. E o meu foco maior foi trabalhar com as crianças. As crianças de 4 anos de idade até a adolescência. E vai passando para os adultos. Na minha comunidade, nós começamos a trabalhar com o lixo. E eu fui conscientizando as pessoas como coletar os lixos. Saber separar um lixo do outro. Então eu tentei conversar com as crianças e fui ganhando confiança dos pais. Os pais foram pegando, me entregando as crianças. As pessoas me reconhecem na comunidade. E eu estudei apenas até a oitava séria. Não tive o privilégio de ir para uma escola para me formar. Mas hoje em dia me sinto como um educador. E passo para as crianças o que eu sei. Na minha comunidade, nós temos uma coleta de sementes, quando a gente vai para a floresta, para trabalhar com esse safo. A gente tem um plantio lá, que eu conheci uma planta que se chama o nome dela de ingar. Ela é uma planta leguminosa, que a gente planta de um todo embaixo dela. É uma planta que recupera rápido o solo. E todas as plantas que a gente planta debaixo dela, a gente tem um bom resultado. Em nossa comunidade, quando eu fui para a Embrapa, lá eu conheci que todas as plantas eram utilizadas, cada uma no seu lugar. Mas eu tentei imitar como a floresta imita. Então, eu tentei imitar a floresta, porque lá na Embrapa tinha muito praga que estava dando nas plantas. E lá na nossa floresta, eu vi que não tinha praga. Então, eu tentei plantar elas variando. Lá a gente tem o açaí, o cupu, graviola, andiroba, copaíba, cumaru, guaraná. E tudo lá não dá praga. Lá a gente come, lá tudo natural. Na Embrapa, eu vi que tinha muito veneno, muito tóxico na Embrapa. E a fruta de lá, sem comparação da nossa. Em nossa comunidade, nós trabalha lá tudo com orgânico. Você come tudo natural. Não tem tóxico em nossa comunidade. Eu comparo o ser humano como um animal. A criança, eu comparo ela igual um papagaio. Você fala, ela fica ali ouvindo, depois vai passando pra outras crianças. O papagaio, ele fica ouvindo e presta atenção. Depois ele conversa com outro animal. Então, eu comparo a criança assim. E pra lidar com o ser humano, a gente tem que ser paciente. Tem que mostrar o amor, tem que ter o carinho. O maior cuidado pelas crianças. Então, isso, eu fui buscando o meu conhecimento. E foi botando tudo nos eixos. Meu pai diz assim. O primeiro ensinamento que a gente tem que passar pras pessoas, tem que vir da casa da gente. Então, eu sou uma pessoa que sempre por onde eu ando, eu fico observando. Sou uma pessoa que observa minha casa. Fiquei observando minha casa e vi que a minha esposa, ela sempre gosta de estar tudo, as coisas nos eixos ali, tudo bem arrumadinho. Então, eu vi que tudo isso, esse meu trabalho que eu ia fazendo com as crianças, tinha futuro. Ia dar certo. E hoje, nós temos um trabalho lá dentro com os quelones do Atumã. Os quelones do Atumã, quando eu comecei lá, a gente começou em Mil Filhotes. Pra quem não sabe, o quelone do Atumã é a tartaruga da Amazônia. A gente trabalha lá, a gente começou com Mil Filhotes. Hoje, a gente está abrangindo 25 mil filhotes. E a gente está repovoando um rio que antes tinha uma barragem na frente, acima um pouco da nossa comunidade. E essa barragem, ela estourou e acabou com o rio. E hoje, nós estamos repovoando o rio. Hoje, lá, a nossa situação é uma situação bem alegre, que a gente está conseguindo viver com a natureza, entender a natureza. E eu sempre gostei da floresta, pra me passar pras pessoas. Hoje em dia, quando eu falo em floresta, pra quem converve com ela, pra quem se sente, a gente respira um ar puro ali. Então, eu, a minha vivência na floresta, é sempre estar conversando com as pessoas, educando as crianças, e passando pras outras pessoas. E eu tenho um recado a deixar aqui, uma frase que ela é bem pequenininha, que eu sou assim. Eu, quando eu estou na comunidade, chega as pessoas, e vem, se aproxima de nós, lá a gente vai falando, vai conscientizando as pessoas, e eu fico muito feliz. Eu sou assim. Se eu não passar a minha mensagem, a minha educação, pras outras pessoas, eu me sinto até culpado. Ah, pessoal. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado.